Agora sim Não que eu acho que não posso amanhã vou trabalhar Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente e havemos de vencer Agora não que me dai a barriga Agora não dizem que vai chover Agora não que joga o Benfica Eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não que falta um impresso Agora não que o meu pai não quer Agora não que há engarrafamentos Vão sem mim que eu vou later Vão sem mim que eu vou later Vão sem mim que eu vou later Vão sem mim que eu vou later